Fala galera, é a Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Sarada Uchiha e o seu Mangekyou Sharingan, que ela pode estar despertando logo menos. E todo mundo sabe que o Mangekyou Sharingan tem uma individualidade, ou seja, um usuário tem uma característica própria. E nós vamos falar sobre essa característica que a Sarada pode estar tendo, aonde ela vai poder prever o futuro com o seu poder ocular. Então esse vídeo está extremamente épico e vocês vão entender toda essa ideia aqui nesse vídeo inédito, não tem lugar nenhum. Então antes de começar, que tal você deixar o seu like? Vamos deixar aquele like aí no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida e se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, dado todo o recado, vamos ser mais logo direto ao vídeo! Então galera, a gente pensando no rumo que Boruto está seguindo, a gente já começa a pensar sobre o futuro. Mas é um futuro triste, já que nos foi mostrado no primeiro episódio que a Vila da Folha está completamente destruída. Além disso, existe a possibilidade de perdermos tanto o Naruto quanto o Sasuke, e provavelmente o poder do Karma será totalmente usado por Ishiki. Nesse caso, a gente está falando sobre Kawaki e Boruto. Mas e a Sarada? Aonde fica nessa história? Todo mundo se pergunta, né? Ela vai ficar de fora de todo esse rolo? Eu mesmo não acredito nisso, já que o Sharingan é quase como uma caixinha de surpresas. E sempre nos surpreende. E não espero nada diferente no Doujutsu da Uchiha, que será a nossa futura Hokage e provavelmente a próxima líder do clã Uchiha. Então pensando nisso, hoje vamos tentar imaginar como será o poder do Mangekyou Sharingan da Sarada. Será que vai ser apelão assim como o do seu tio Itachi? Que tinha o tio Tsukuyomi, que alterava o tempo na mente do inimigo. Ou quem sabe como o Shizu e o Uchiha, que tinham o poder de controlar o inimigo, se ao menos o inimigo saber o que estava acontecendo com ele. Então meu Shihone, fica comigo até o final desse vídeo, porque ele está sensacional, vocês já repararam. E bem pessoal, desde que a habilidade ocular começou a ser usada, no anime de Naruto nos foi nos mostrado que os Uchiha tinham as habilidades especiais, que é o Sharingan. Mas todo esse potencial é nos mostrado quando o usuário desperta o Mangekyou Sharingan, que é a evolução do Sharingan base, que dá ao usuário algumas individualidades próprias. Então a gente falando nisso, a gente já pode imaginar qual individualidade que o Mangekyou Sharingan pode proporcionar à Sarada. E bem, para a gente se aprofundar nesse assunto, a gente está vendo que tanto o anime quanto o mangá de Boruto está tendo um grande foco sobre previsões. E não é só uma citação ali ou outra aqui. São várias, como por exemplo o Momoshiki prevendo que o Naruto jamais poderá passar o seu poder para a próxima geração. Que nesse caso, ele faz uma referência clara ao Boruto. E isso fica explícito no anime. E isso acontece quando ele usa o seu Biapugan e olha diretamente para o filho do sétimo Hokage. Me diz aí, não tem como negar. Ele está fazendo uma previsão sobre o futuro. E essa previsão sobre o futuro acaba se tornando realidade quando o próprio Momoshiki coloca o seu karma em Boruto. E com isso acaba se tornando impossível que no futuro a Kurama seja selada, por exemplo. Fazendo que a sua previsão se torne um fato. Mas tem mais previsões galera, não termina por aí. Como por exemplo, temos o próprio Ishii usando o seu doujutsu para analisar o passado do Kajinkouji. Percebendo na hora que ele era um clone do Jiraiya. E por fim ele consegue até prever o futuro do Kajinkouji. Que seria o mesmo do Jiraiya. Ou no momento onde ele acaba prevendo que dois Otsukisukis iriam renascer no futuro. Nesse caso ele está se referindo sobre Boruto e Kawaki. Onde ele mesmo diz que uma nova árvore divina nascerá na terra. Ou seja, diversas previsões. E isso que a gente nem está contando do Toneri fazendo previsões sobre o futuro do nosso Borutinho. E isso a gente acaba vendo no comecinho do anime. E sem falar no arco do Urashiki. Onde foi um arco totalmente focado em questões temporais. De viagens no tempo. Ou seja, em Boruto está sendo usado o tempo como foco de narrativa da história. E se formos pensar bem nisso, aconteceu em Naruto também. Mas lá o tema era ilusão. Pois pense bem, tudo era enganação. O Obito como falso Madara. Itachi como falso vilão. E Nagato por trás de Pen. Sem contar no plano de Madara. Que era colocar todos em uma ilusão infinita. E é claro que quase todos os poderes especiais dos Mangekyous Sharingans na época tinham a ver com a ilusão. Como o Chiskumoi, o Izanami, o Koto Amatsukami. Por aí vai, mete bala. E você deve estar se perguntando. Por que disso tudo? E bem pessoal, acredito que o poder ocular que a Sarada pode ter após despertar o seu Mangekyous Sharingan. Seja algo totalmente ligado ao tempo ou previsões. Pois prestem muita atenção pessoal. A Sarada despertou o seu Sharingan muito nova. Assim como o Shizui. E o seu antecessor, o Kagami Uchiha. O despertar desse poder não veio com ódio. Muito pelo contrário. Ambos eram assim. Como o Itachi Uchiha. Muito bons. Embora o Itachi tenha despertado o seu Mangekyou com a perca de Shizui. Então pessoal, juntando todas essas coisas. Eu consigo imaginar que sim. Muito provavelmente a Sarada vai despertar o seu Mangekyou Sharingan. Com o poder de fazer previsões. Por exemplo, ela poderia prever mortes. E isso poderia ajudar o Boruto contra a Ishiki. Que até o momento parece usar um Dojutsu ligado ao tempo e previsões. E você já pensou em todas essas ligações? A Sarada tendo um Mangekyou. Onde ela poderia prever a morte de seu pai, o Sasuke Uchiha. E assim sendo capaz de interferir nesse momento? Eu sei que pode parecer muita loucura. Mas lá no início de Naruto, nós tínhamos os poderes oculares ligados a ilusões. E agora em Boruto, nós temos poderes oculares capazes de prever o futuro. Será que essa individualidade da Sarada pode ser também as previsões? Então eu quero que vocês comentem e deixem a sua opinião aí. Lembrando que essa teoria inédita não tem em nenhum lugar da internet. Nenhum canal da gringa já fez. Não tem num Reddit. Não tem lugar nenhum. Então eu quero que vocês comentem e deixem a sua opinião aí nos comentários. E lembrando, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e deixa o seu gostei pra dar aquela fortalecida. E se você for novo, não se inscrever no canal. Assim você vai perder nenhum vídeo épico como esse aqui. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Oi! Mas o vídeo não terminou pra você que chegou até aqui no final do vídeo. Pois eu tenho um recadinho monstro pra você que sempre sonhou desenhar. Mas eu tenho aquela vontade, baixa aquele desame só de falar em desenho. Porque você não sabe de nada. Você não tem o dom. Sabe por quê? Você não precisa ter o dom. Você precisa ter as técnicas de desenhar. Já pensou? Você chega lá na sua turma da escola, faz aquele desenho cabuloso. Conquisa sua crush. Olha só, não é que ele sabe realmente fazer alguma coisa? Então você pode fazer isso do jeito que você quiser. Eu mesmo fiz esse curso. Eu posso desenhar o Naruto, o Goku, o Midori. De qualquer posição, qualquer lado, de qualquer jeito. E o melhor, quando você souber desenhar, você pode até vender os seus desenhos. Pode trabalhar pra youtubers. Pode fazer de tudo quando você souber desenhar. Então eu vou deixar as técnicas aqui na descrição. E eu quero que você se inscreva e aprenda a desenhar junto comigo. Porque após sua inscrição, você vai participar de um grupo exclusivo. Onde só quem adquiriu esse curso tem acesso. Então você vai poder trocar ideia com muita gente. E você sabe, quando tem uma pessoa ali pra te auxiliar e te ajudar, as coisas fluem melhor. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu aguardo geral lá.